fogões Maringá, assistência técnica de fogões e desta vez um Itatiaia cooktop, quatro bocas todos saíram né, você tem que tirar essa peça de cima para poder fazer a manutenção, todos os parafusos saíram e esse parafuso não saiu, o cliente até tentou tirar não conseguiu, o que fazer no caso como esse né, essa borrachinha guardar também, para não perder, guardar junto aqui, o que fazer quando acontece isso, e agora, tem que tirar, para poder fazer a manutenção, tirar e soltar esse vidro aqui, para poder fazer a manutenção que parece que é esse aqui que está vazando gases, parece que já foi feita a manutenção, está vendo, esse é igual, esse é igual, esse é igual, esse aqui, está meio diferente né, não, está igual, não, é igual também, é igual, é o mesmo tamanho, é igual, parece que ele é maior porque eu tirei a borrachinha daqui ó, mas é isso aí, o que eu faço, vou mostrar para vocês o que eu faço, quando acontece isso, que o parafuso não quer sair, eu pego a esmerilhadeira, e faço uma fenda aqui ó, para ver se ele sai, se não sair com a fenda, tem que tirar essa cabeça aqui, com a esmerilhadeira, e depois furar, com a broquinha de 2mm, para colocar um outro parafuso do lado aqui, aqui ó, fiz uma fenda, sem machucar essa peça aqui, agora vou tentar tirar com a chave de fenda, se não sair, tem que quebrar a cabeça para ele tirar, se você tiver uma sugestão, melhor, deixa nos comentários, tá bom, eu aceito sugestões, com a chave de fenda, ele está saindo, tá, eu joguei um WD-40 aqui, para soltar um pouco, ele está saindo, mas na hora de você também firmar aqui, né, para você poder soltar ele, que está bem duro, é, você tem que tomar cuidado para não quebrar o vidro, não forçar e quebrar o vidro também, tá, porque se não for força aqui, estoura o vidro, tá, tem que tomar esse cuidado também, que está bem duro, então, você tem que, né, forçar para poder tirar ele, agora, consegui abrir, né, ele saiu, mas teve que fazer o, está aqui dentro, fazer a fenda, e aí é um Itatiai por dentro, alguns fogões, tem essa parte, que é o acionamento automático, individual, então, se der algum problema nenhum, você troca um, troca dois, né, ou troca os quatro, os cinco, quando é cinco bocas, mas quando é, em sério, ó, se der problema num deles, você tem que trocar toda, toda a catenária, entendeu, e aí está um fogão, com o top Tatiái por dentro, que o cliente está reclamando, se não me engano, esse aqui que está vazando, então, vou colocar gás nele para ver, qual que é o vazamento, qual o problema, então, fazer uma, dar uma revisão todinha nele, para poder deixar funcionando, sem perigo, né, sem problema nenhum, sem perigo de vazamento, beleza, acompanhe comigo aí, mais essa manutenção, agora, estou colocando gás, né, nele, apertando bem aqui, para não deixar vazamento aqui, que isso é importante, mesmo no teste, e ver qual delas, que vai ter que ser trocado, se não me engano, ele falou que era essa aqui, primeira, segunda, daqui para lá, mas vamos verificar todas também, essa é a parte elétrica, que é a usina, que distribui energia para as velinhas, essa é a velinha, onde sai a faísca, para atingir o fogo, às vezes o fogo aqui está muito baixo, e a faísca não consegue pegar, então, às vezes a pessoa pensa que a parte elétrica está com problema, não é, é a parte da limpeza do fogão, aí, eu já joguei o WD-40, né, aqui, esse vai trocar, aqui, e aqui, tá, aqui, olha, dentro, tem uma borrachinha, tá, aqui, 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 ó, aqui é uma borrachinha de vedação, é um perigo, se você desmontar e montar sem ela, fica vazando aqui dentro, entendeu, se você desmontar e montar sem a borrachinha, aqui fica vazando o gás, quando liga, quando liga aqui, ó, fica vazando o gás aqui, Deus o livre, tá, pode esquecer de jeito nenhum, e aqui embaixo também, ó, aqui embaixo, tem a, o caninho é vedado com essa peça, através de uma borrachinha, vou mostrar pra vocês até a borrachinha, que é, deixa eu ver se ela tá aqui, borrachinha, borrachinha, onde que eu coloquei elas, não lembro, aqui, ó, uma borrachinha de vedação, tá vendo, ó, não sei da onde que o cliente tirou isso aqui, tem que procurar e ver a onda, onde que ele tirou essas duas aqui, ó, de qual lugar que tá sem borrachinha aí, Deus o livre, ficar sem borrachinha, essa parte de baixo aqui, ó, ele mexeu no fogão, então eu não sei aonde que é, eu vou ter que revisar tudo, entendeu, para não deixar aqui, ó, essa aqui, ó, tá vendo aqui, aqui, ó, também tem a borrachinha, todos tem, né, todos os quatro tem, então essa borrachinha é veda, se você colocar, e colocar essa presilha sem a borrachinha, fica vazando gás aqui, quando você liga essa boca, o fogo vem aqui, funciona um pouco, não funciona com muita intensidade, porque vai estar vazando gás aqui, ó, embaixo, ó, dentro do fogão, você vê o perigo que é, então a responsabilidade nossa, de fazer manutenção de fogão, é muito grande, muito, muito grande, Deus que nos proteja, nos guarde, que a gente não faça cagada, né, evitar de fazer, né, evitar, procurar fazer o serviço, com muita responsabilidade, olha só, essa peça que eu tirei aqui, que tá com defeito, ela tem a borrachinha, tá vendo, eu tirei a peça aqui, uma, duas, três, quatro, tirando daqui, não pode esquecer de jeito nenhum, eu friso isso, porque é muito importante, já foi feita a troca da peça, e agora eu tô verificando o vazamento, nas conexões, que é a borrachinha que eu falei pra vocês, e vai encaixar aqui dentro, eu soltei aqui um pouquinho, saiu um monte de, ó, ali saiu um monte de, sujeira de dentro do canto, olha, vou soltar aqui, soltar esse ejetor, o ejetor tá aqui na minha, na peça, e vou soltar pra vocês verem aqui, soltar um gás pra vocês verem aqui, o que sai daí de dentro, se aqui vai sair alguma coisa, ó, um monte de sujeira, pronto, agora eu já fiz a troca, a substituição da peça, já também limpei, todas as bocas, os ejetores, já verifiquei vazamento aqui, e aqui também, assim, ó, né, tá tudo aqui, tá sem vazamento, prendi bem o parafuso, né, esses aqui eu não mexi, já estavam assim, e agora eu vou fechar, e vou testar, tá pronto, quase pronto a manutenção desse, ah, sim, aqui também coloquei umas, que tava solto, porque ele é preso, originalmente por uma, aquelas que eu mostrei pra vocês no início, é, preso assim, na borrachinha, mas aí eu peguei, dá pra prender também pelo, ó, pelo, por essa, presilha aqui, ó, aqui, ali, ali, tá vendo, prendi bem, e aqui também, ó, ó, prendi bem, ele não mexe, fica firme, não fica solto, coloquei também, as presilhas, a parte elétrica, né, limpei aqui, e coloquei também, com as presilhas, onde prende essa peça aqui, limpei também aqui, essas, essas ramais, agora eu vou fechar, agora tá finalizado, vou mostrar pra vocês aqui, o fogo desse, o fogo, desse, o fogo, tá ventando muito aqui, o fogo desse, e o fogo, o fogo desse, prontinho, tudo fechadinho, não tem mais vazamento, a peça foi trocada, beleza, serviço concluído, mais um serviço, da fogões Maringá, mais um cliente aí, atendido, fogões Maringá, assistência técnica, de fogões, Maringá e região, se você gostou, Maringá, norte do Paraná, porque tem outro Maringá, no Rio de Janeiro também, em outros lugares, se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, e é isso aí pessoal, um abraço, e até o próximo vídeo, até a próxima manutenção, da fogões Maringá, assistência técnica, técnica de fogões, Maringá e região, um abraço a todos, e até lá.